Oi gente, hoje eu vou falar de um conto do século XIX, publicado aqui nessa antologia, nessa coletânea dos 125 contos do Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, um escritor francês, considerado um dos maiores escritores franceses do século XIX, fez parte do movimento da estética realista e naturalista da literatura francesa. Guy de Maupassant nasceu no ano de 1850 e morreu no ano de 1893, ou seja, jovem né gente? Além de escritor, além de romancista, contista do realismo, do naturalismo, com esses elementos, com os elementos dessa estética, ele também participou como voluntário da guerra franco-prussiana. Essa informação vai ser importante então para falar do conto que eu trouxe aqui hoje, que é o conto Bola de Cebo, esse conto tão importante desse autor, também importante, que foi amigo, foi quase que uma espécie de afiliado literário do famoso Gustavo Flaubert, autor de Madame Bovary. Também foi amigo, foi conhecido de escritores como Emile Zola, Ivan Turgenev, Alexandre de Mar, Hipólite Taini, né? Então ele conheceu alguns dos nomes mais importantes dessa segunda metade do século XIX, que atuaram, que pensaram a questão do sujeito dentro de uma ótica realista, naturalista, cientificista. Mas Moupassant também fez alguns contos que podem se filiar ao gênero fantástico, aquilo que nós entendemos como literatura fantástica. É o caso do Orlá, por exemplo, que narra a história de uma espécie de um espírito obsessor que acomete um narrador-personagem. Mas esse conto, na verdade, acaba tendo duas versões, né? Ele tem uma versão em que há um narrador-observador que narra sobre esse protagonista e há uma outra versão em que ela é colocada na forma de diário. E aí ele vai, esse protagonista, esse narrador-personagem, vai contando do seu sofrimento diante daquela entidade, diante daquele espírito que suga a energia dele. Mas voltando, então, ao conto Bola de Sebo, que está nessa antologia, um conto publicado no ano de 1880, e são perceptíveis, são bem claros elementos estéticos que nós aprendemos na escola serem pertencentes ao realismo e ao naturalismo, como as críticas sociais, críticas políticas, um ataque mesmo, né? Veemente, severo à hipocrisia, ao falso moralismo, à mediocridade da sociedade burguesa, a decadência da sociedade burguesa, já em plena ascensão, ela se arruína moralmente. Crítica também às instituições, como a família, né? Essa família tradicional burguesa, que de leal, né? De fiel, fidedigna, não tem muita coisa, né? Tem seus deslizes, as suas sujeirinhas. Há uma aristocracia ressentida da sua perda, da sua derrota, e uma burguesia com ares de novos ricos, com ares de aristocracia. Crítica também às instituições judiciais, né? Judiciárias. Às instituições religiosas e seus jogos de interesse. Tudo que gira em torno do interesse econômico, do interesse financeiro, também são problemas apontados dentro dessa estética. O ser humano e como ele se deixa levar por seus interesses, por ganância, por vaidade, né? De como os mais ricos, as classes mais abastadas, despreza completamente os mais pobres, ou tem os mais pobres e os menos favorecidos, mantém os menos favorecidos perto de si, apenas para explorar, por interesses individuais e escusos. Além de que nós temos elementos estruturais muito bem marcados, né? A questão da narrativa, de um enredo muito bem colocado, linear, de início, meio e fim. É uma tradição do século XIX, a narrativa, a ficção romântica e realista tinha isso muito bem marcado. Sem movimentos de flashback, sem cortes e rupturas bruscas, abruptas dentro do enredo. Descrições muito detalhadas, descrições de espaço, de cenário, descrição das personagens, das roupas das personagens, dos aspectos físicos. Tudo isso a gente vê aqui nesse conto que, para nós hoje, provoca até um certo estranhamento, né? A gente chamar de conto porque ele tem 40 páginas. Bola de Seba é um conto que apresenta 40 páginas. Para nós hoje, no século XXI, muito acostumados, acostumadas a ler contos de uma página, de duas páginas no máximo, a gente se deparar com um texto de 40 páginas, há mesmo aí uma hesitação para se pensar a qual gênero literário pertence, né? Se seria um conto ou seria uma novela. Enfim, estou tomando Bola de Seba aqui, então, como um conto. E nesse conto, a gente tem esses elementos, esses aspectos, que são mobilizados para fazer uma crítica social importante. O que acontece nesse conto, né? O que a gente tem? Ele é ambientado, a gente tem no início uma longa descrição de como está a cidade de Rouen, na França, e de como essa cidade está devastada pela guerra. Está acontecendo a guerra franco-prussiana, essa cidade está devastada, o cenário mesmo é de fome, é de miséria, é de destruição, de bombardeio, devastação. E para agravar a situação, a descrição que ele dá do inverno aqui é infernal. Só de ler, pode ser no sol escaldante, que até os nossos ossos gelam. E com muita ironia, muita crítica, muito sarcasmo, às vezes beirando até o deboche, o nosso narrador, diante desse cenário, vai apresentar 10 personagens tentando fugir desse cenário de miséria e de destruição. 10 personagens que vão embarcar numa diligência, e esses personagens são o conde e sua esposa, um trapaceiro que não é assumido e sua esposa, um trapaceiro que é assumido e sua esposa. Então, olha as figuras, figuras caricatas que a gente tem aqui. Duas freiras, muito devotas, muito pudicas, recatadas, uma espécie de democrata, né? Um cara que é republicano, que é a favor da república, ele é chamado, o apelido dele no conto é Democra, porque ele aparentemente defende valores progressistas, eu coloco aparentemente, porque a gente vai ver lá na frente que todo mundo tem uma outra faceta. E a última personagem é Bola de Sebo. Bola de Sebo é a nossa heroína, as avessas, nossa heroína moderna, nossa anti-heroína, porque ela é aquilo que a sociedade muito moralista, né? As famílias de bem chamariam de rameira, de mulher da vida, de mulher de vida fácil, mesmo a gente sabendo que a vida dessas mulheres não é nada fácil. Era uma prostituta, a rainha dos detentos, das loucas e dos lazarentos. Isso porque Bola de Sebo dá-se assim desde menina, dá na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É... E o nome dessa personagem, na verdade, é Elisabeth, mas por que ela tem esse apelido Bola de Sebo? O nosso narrador realista, naturalista, dá bastante detalhes que justificam isso. A mulher, uma dessas a quem chamam de libertina, era célebre por sua corpulência precoce, que lhe valeram o apelido de Bola de Sebo. Pequena, toda rechonchuda, gorducha mesmo, com dedos inchados e estrangulados nas falanges, semelhantes a restes de salsichas curtas, com uma pele luzente e esticada, um pescoço enorme que transbordava o vestido, ela continuava, no entanto, apetitosa e solicitada, de tanto que seu frescor dava prazer à vista. Seu rosto era uma maçã vermelha, um botão de peônia prestes a florescer, e ali se abriam, em cima, uns olhos negros magníficos, cobertos por grandes cílios espessos que os mergulhavam na sombra. Embaixo, uma boca encantadora, estreita, úmida para o beijo, recheada com dentinhos brilhantes e microscópicos. E é essa mulher de moral duvidosa que vai salvar esse grupo, que são os passageiros da diligência, esse grupo de bem, né, esses cidadãos e cidadãs de bem, essas pessoas de moral inquestionável, impoluta. Primeira vez que ela salva essas pessoas, durante a viagem, a viagem longa, naquele frio de matar, várias horas na estrada, sem parar, sem nenhuma taberna, sem lugar algum pra eles pararem pra poder comer, pra poder tomar água, pra poder beber alguma coisa pra se aquecer. E ela, debaixo da saia, carrega uma cesta muito bem abastecida, muito bem guarnecida de alimentos e de vinho. E ela compartilha com todas as pessoas ali que, a princípio, estavam olhando pra ela num tom de reprimenda, com desejo mesmo de excluí-la por considerá-la, por ela ser muito conhecida como essa rameira da região. Mas quando ela divide os seus mantimentos, né, as suas guarnições, todos sorriem e ficam muito leves e alegres. Até que, finalmente, nessa longa viagem, eles encontram uma estalagem horrorosa, deplorável, suja, né, de aspecto mesmo desagradável. Mas é o único lugar em quilômetros que eles encontraram, eles param ali. E estavam hospedados alguns soldados e um oficial prussiano. Eles ficam intimidados, mas até então não sofrem grandes ameaças. No dia seguinte, desejando prosseguir, continuar a viagem, eles simplesmente são impedidos de embarcar. A diligência não é arrumada, não é aprontada, não é preparada pra recebê-los. E eles ficam perdidos. O que fazer? Acontece, gente, que na simplicidade dela, Bola de Cebo havia cativado o forasteiro. Ela havia cativado o oficial prussiano. E a proposta dele era que ela se deitasse com ele. Ele se encantou por ela. E ele só permitiria que ela e seus companheiros de viagem prosseguissem se ela atendesse aos desejos carnais dele por uma noite. Acontece que a donzela, e isso era segredo dela, também tinha os seus caprichos. Vamos lá. E ela não queria, ela se recusou a deitar-se com o oficial. E isso tudo foi uma heresia. O grupo todo em Romaria foi atrás de Bola de Cebo, usou dos argumentos, primeiro dos argumentos mais violentos, dos argumentos mais espúrios, dos argumentos mais intimidadores, mais coibitórios, pra tentar convencê-la. Depois vai usar de atenuantes, dizer que não é pra tanto, de uma certa ironia, de um certo sarcasmo, de uma certa vista grossa, quando convém a eles. Tudo de forma a tentar convencê-la a se deitar. E toda noite, o dono da estalagem, o estalajadeiro, vem falar com ela. A senhorita Elizabeth mudou de ideia? Não mudei, não mudei, nervosa, cada vez mais irritada. E o grupo vai apelar pra última forma de argumentação, amparada pelas freiras, no discurso religioso, a tentativa de convencê-la a se entregar ao oficial prussiano. E a conversa que elas vão usar é de que Deus perdoa os atos mais pecaminosos, se a finalidade, se o objetivo for nobre. É porque Deus encara isso como um sacrifício, né? Esse é o discurso. É meio que uma explicação pro lema, né? Pro argumento de que os fins justificam os meios. Então, eles cercam bola de sebo, que deixa aquilo fervilhar na cabeça dela, aquilo martela. E foram tantos os pedidos, eles foram tão sinceros, foram tão sentidos, que ela acabou dominando o seu asco e cedeu. Entregou-se ao sacrifício, deitou-se com um homem que não queria. E ele saciou-se, lambuzou-se a noite inteira, fez sujeira, que a moça ficou constrangida e envergonhada. Mas no dia seguinte, quando amanhece, a diligência está pronta, tudo está pronto, para que esses passageiros possam continuar a prosseguir com sua viagem. Obviamente que eles aguardam bola de sebo embarcar. Ela que estava exausta, extenuada, da noite em que ela foi objeto, em que ela foi fruto dos desejos de um desconhecido, a quem ela não deveria ter o menor apreço, a quem ela se entregou em sacrifício, ela levanta, se exausta e embarca também na diligência com todos de nariz virado, de cara virada para ela. Porque todos estão ali no alto da sua limpeza, no alto da sua moralidade, no alto da sua pureza. Pessoas de bem, cidadãos e cidadãs dignas e dignos de respeito, estão rechaçando uma mulher qualquer, uma qualquer que se entregou por qualquer motivo a qualquer um, porque ela não tem o direito de recusar. Essa é a lógica que é estabelecida dentro do texto. E o final do conto é dos mais sórdidos. É um conto impressionante, é um conto chocante, porque à medida que a diligência vai avançando, as horas vão passando, a fome abate os passageiros. Mas todos eles que tiveram uma noite plena de risadas, de diversão às custas dos outros e de tranquilidade, certeza de que iam poder ir embora, eles organizaram mantimentos, prepararam guarnição para poder fazer viagem, para poder continuar a viagem. E ela não pôde preparar a sua guarnição. No meio da viagem, ela sente fome, mas nenhum deles compartilha com ela. E ela só consegue explodir em lágrimas. Até Cornudê, que é o republicano, o democrata, que era apaixonado, estava afim dela, interessado por ela, a ignora. Porque na cabeça dele, ela se entregou porque quis. Porque ela é uma mulher desfrutável. E claro, concluída a leitura do conto, fechada a página do livro, não tem como não se lembrar do refrão. Joga pedra na geni, joga bosta na geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita geni. Joga pedra na geni, joga bosta na geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita geni. Eu acho que eu me perdi um pouquinho.